É um prazer estar aqui com vocês, conversando a respeito desse tema que tem sido realmente manchetes nos nossos telejornais, nos nossos jornais. Bom, atualmente nós contamos com 14 mil processos em andamento na unidade de processamento judicial de Goiânia, que aglutinou aí os quatro juizados da violência doméstica. Então, esse número é bastante expressivo e nós reduzimos esse acervo de janeiro, quando foi instalada a UPJ, nós reduzimos esse acervo em quase 5 mil processos. Então, hoje nós trabalhamos com 14 mil processos relativos à violência doméstica. Agora a gente pensa numa coisa, né? Ainda mais para a senhora que vê isso sempre, quem está na justiça está vendo muito isso. Esse volume de processos, ele traz uma leitura. Qual que é a leitura que vocês da justiça, a senhora em especial, faz a respeito dessa situação? Porque a gente mostra que todos os dias, homens que batem, homens que se aproveitam e homens que matam mulheres. Olha, o que a gente observa desse número é que a violência doméstica realmente tem aumentado. A cada dia nós estamos aí tentando, estamos conseguindo, graças a Deus, agora com a unidade de processamento judicial da violência doméstica, estamos tentando reduzir esse acervo com julgamentos mais séries, dando efetividade a esses julgamentos. E o que nós vemos aí em todo o país é realmente o aumento do número de violência doméstica. E esse número, na verdade, ele não traduz a realidade, porque existe uma subnotificação. Nem todas as vítimas denunciam as agressões sofridas. Esse número ainda é um número pequeno diante da efetiva realidade que nós vivemos aí na nossa sociedade. É só uma pontinha desse iceberg, desse problema que é tão grande. A gente sabe que a pandemia colaborou muito para o aumento desses processos, né? Essas denúncias, muitas vezes as mulheres têm medo de denunciar, têm medo. Ah, se eu for lá, ele vai me bater mais. Ou então, se eu for na delegacia, se eu denunciar, esse homem pode me bater. O que tem sido feito para que essa lei fique mais agressiva? Por exemplo, o caso da medida protetiva. Tem homem que não respeita de jeito nenhum. Ele espera um momento ali para chegar e se ele começou a bater, ele escolhe um momento para chegar nessa mulher, bater mais ou então até matar. O que tem sido feito para melhorar isso, doutora? Olha, as medidas protetivas de urgência têm sido, assim, um instrumento muito efetivo. Nós temos cerca de... Somando em toda a UPJ, nós devemos ter cerca de 20 protetivas ao dia. A mulher que requer essa protetiva, no mesmo dia, ela obtém essa proteção. E a protetiva, inicialmente, pode ser de distanciamento da vítima, de não entrar em contato. Mas essa medida protetiva, ela pode levar... O descumprimento dela pode levar até a prisão do agressor. Então, não é que a medida protetiva, alguns dizem, né? Não é só papel, não é só papel. Nós temos inúmeros casos de agressores que foram presos por descumprirem as medidas protetivas. Então, a mulher se sentiu temerosa, aconteceu alguma coisa que ela está temendo pela sua vida, pela sua integridade física, moral, psicológica. Ela pode, imediatamente, entrar com o pedido de medida protetiva, procurando as DEANS, as delegacias, né? De atendimento à mulher, procurando o Ministério Público, procurando o NUDEM, que é a Defensoria Pública, para obter essas medidas protetivas de urgência, que eu creio que tem protegido muitas mulheres, tem salvado vidas. Então, a mulher precisa ter essa iniciativa de procurar ajuda.